O que é o Periscope? 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 O Periscope? O que é o Periscope? Roberto da Silva, Simão, Carolina Esmeraldino e Zulamar Rita. Então, resolveram o problema e os participantes trocam certos conhecimentos, certos expertise, que é o termo que se usa hoje em dia para conhecimento. Certos, certos experiências, certos, certos experiências. Um abraço para a Landa Bordinhão. Tem Bordinhão lá em Gravata, Rio Grande do Sul também. Teve um que foi prefeito. E um pouco as inventações de Edson eram baseadas em três jovens que trabalhavam com ele. E um deles, Tânia Maria Espíndola, Cauã Coelho, Salete Rosa e autodidatas como o Tesla. O Tesla acabou sendo, indo bem mais além que o Edson. Isso aí já foi. Então foi bem mais adiante. Canções do Tesla, outros inventores, esse aí também já foi. Desempenho mais criativo, cada um aprendeu a soltar, ser criativo. Também já foi. Texto é curso de ideias. Para responder a uma questão dada em uma determinada reunião, análise é prioritária das ideias no segundo tempo. Eu não consigo ler o nome do cara. Alex? Crone? Osborne? Osborne, Alex Osborne. Participantes e inovadores, ligados a ideias e intranet. Aí entra a questão da intranet. Em 1921, não, em 1931. As melhores ideias depositadas numa garrafa, tipo aquela garrafa que larga no mar com a mensagem. Tem como aumentar? Não, mas podia ser ali. Nos anos 2000... Está passando. Nos anos 2000, a lógica de manejamento de ideias, participação, inovação participativa, demandas abertas de curso, análise e aplicação de ideias. Anos 2010, crowdsourcing, geração através de massas, né? Crown, em inglês. Empreendimentos de novas ideias ao exterior. Ideias crossing, orancor. Ali são sites que tu entra. Programas que tu entra. Pode passar, gente. Eu não sei se é eu que estou comendo os olhos ou é porque está ruim de mim mesmo. Mindmaps. Lá na direita temos em vermelho mindmaps, mapas mentais. Em azul tem os tris. Aí tem os tetris, tem as escalas. Eu uso de escalas, uso de... Não é o PowerPoint, aquele outro... Quando tu faz as escalas, o que entra, o que sai. E as técnicas racionais, pensamentos, ideias e a teoria dos chapéus. Pode passar. Para quem quiser se aprofundar. É interessante. Técnicas lúdicas ou técnicas através de brincadeiras. Game storming, explain, ideal, construção de Lego, aqueles blocos que todo mundo conhece da infância de construir. Jogo de 35, take 5, games inovativos, tem como andar um pouco, né? Game storming, Lego, recursos, organizações, chapéu, joias. É, basicamente uso de jogos para as empresas. Game storming, tu conhece aqui. Técnicas racionais, técnicas analógicas, fase de alongamento, fase de produção de ideias. Scanning. A letra tá ruim de ver. Simbólica, parábolas, metáforas, fantásticas, oníricas. Técnicas analógicas, técnicas racionais, que eu uso mais a imaginação e não tanto, uso mais o emissério direito e não tanto o esquerdo que é mais racional. As primeiras seriam mais o emissério esquerdo e essas aí são mais o emissério direito. Quatro meses utilizados em marketing e venda. Aí já é a questão da propaganda. Dá pra aumentar um pouco, não. Seriam mapas mentais, mind maps. Tony Brown, né? Não, Tony. Tony? Tem um que é o Tim Brown, mas não é esse aí. Alec Osborne, já foi falado. Luke Holman. Eduardo é bom. Tony Muzano é o Mind Maps, o Games Inovativos é o Eric, Pensamentos Laterais, e o Brainstorm, o Alex Osborne. Então, representação de informações, Mind Maps, através de fatos que fazem como se fosse uma árvore, com ramos principais, ramos acessórios, pode fazer desenhos, pode fazer games inovativos. Marcos, Marcos, Roberto, Bortolim? Não, Bortolato. Um abraço ao Marcos Roberto Bortolato. Grande Nério. Nério, eu conversei com ele pela manhã já. E já está no Periscope também. Já está no Periscope também, Nério. Já estamos transmitindo direto. Atividades lúdicas, recursos. Ele vai falar um por um, fala dos mapas mentais, aí o próximo já entra em mapas mentais. Ele é a presença de quatro, depois... Princípios dos mapas mentais. Representação de fatos, ideias e conhecimentos. Visual, compacta, arborescente, então em forma de árvore, e hierárquica. Conceitos principais no centro e os periféricos. E são conceitos que respondem a partir do centro. Começa no centro e vai ramificando. Benefícios. Desmaterialização dos fatores. Facilitar a pesquisa e o acesso à informação. Melhorar a qualidade dos achados e entrada dos sistemas computacionais. Melhorar a achada dos fornecedores. Melhorar o processo. Otimização de tesouraria. Cotas mais faíveis e mais de produtividade. Aí serão efeitos benéficos. Depois vai se falar dos efeitos problemáticos. Ali serão os benefícios. Aí vai estar difícil de ler. Aí não vai dar para ler. Ficou muito pequeno ali. Pode passar, gente. Como fazer um mapa mental? Método de palavras e de poucas frases. Compacto. Tem uma folha apenas. Dando uma visão de um problema. E aliado à rememoração de detalhes. Método das cores, imagens e símbolos. Então, você pode usar cores, diferentes cores para diferentes coisas. Imagens, símbolos. E aí você entra naquele programa de computador, o Prezi. Então, isso aí está sendo usado na propaganda política. Está sendo usado. Porque aí você usa o Prezi para fazer isso. Você pode incluir imagens. Pode incluir... Aumentar a letra, diminuir letra. Fazer todas aquelas... Juntar associações, conceitos, diferentes ramos. Cada ramo sendo uma problemática. Um elemento apartado dos outros. Lá em cima... Caetano Almeida, Adelina, Marinheira, Gilmar Graciano... Um abraço a todos ali. E se tiver meio complicado, pode por aí. Mas é bem interessante isso tudo. E mais lógica. Novas lógicas. Uma sopa gratuita. Difusão de fatos. Exploração ulterior. Possibilidades posteriores. Ulteriores. Construção progressiva. Sem ordem pré-determinada. Sem uma lógica... Ele é meio aleatório. E maiores níveis de arbolescência. Você pode ir aumentando as arbolescências. Diagrama mais compacta. Possibilitando a navegação. Tem alguns no slide share. No slide share não. No YouTube. Bem interessantes. Eliane Mendes Martins. Abraço. Tem um bem interessante sobre a educação. Não sei se estou explicando. Como começou lá na Revolução Industrial. Lá na Prússia. Quando existia a Prússia ainda. Antiga Alemanha Oriental. Lógicas Mapas Mentais. Mind Genius. Match Aware. Mina Mapper. Esse é um dos mais usados. O X-Mind. Então tem vários. Cane Dictor. Free Plane. Free Mind. X-Mind. V. YED. Mind Manager. São aqueles que tu entra para construir os mapas mentais. Mind Manager é mais usado. São softwares. Mind View. Mini Genius. Todas as interfaces. As primeiras são pagas. E as de baixo são gratuitas. O Cane Dictor. O Free Plane. O Free Mind. O X-Mind. E o Y-D. Vantagens da lógica do U. Aí vai estar pequeno também. Pode passar adiante. Também está pequeno. Portabilidade. Conteído reutilizável. Reunião da Renault. Aí fala da Renault. Da empresa de carro. Mind Maps e documentos. Estrutura subjacente. Geralmente arbolescente. Então, em forma de árvore. Título. Capítulos. Subcapítulos. Parágrafos. Bibliografia. Index. Pode pôr tudo ali. Fazer um resumão. Malgrado a aparência linear. A leitura linear. Não é a mais eficaz. Eles dizem que essa leitura. Em forma de árvore. É mais interessante. Um. Benoni Gomes. Denise e Natalino Gonçalves. Eliane e Martins. Mendes Martins. Um. Mind Map. É um documento não linear. Um pouco resume o documento. Através de Mind Map. É maior eficácia em passar. Resumo de pontos importantes. A utilização Mind Map. Permetindo a exportação do Word. PPT. Importação do Word. E como meio de. De criação de documentos. Andrei Machado. Muito boa noite. de Delsas Arturi. Esse é conhecido. Aí seria um exemplo. Como é. E aí tem os mais coloridos. Os cores. Os um. Dá para ser vejado. Alimentação. Tem folha só. Mas no centro ali tem a ideia principal. Depois as ideias secundárias. E aí vai ramificando. Tu pode pôr fotos. Tu pode pôr desenhos. Pode pôr figuras. Pode pôr outros textos. Flávio Ferreira. Boa noite. Boa noite, Delsa. Tem pessoal. Desculpe aí. Também está curtindo. Vantagens da lógica Mind Map. Supressão. Cartões vivos. Um pouco de organização. Os elementos mais facilmente. O tamanho está ali. Luzia Sartor Vieira. Rodrigo Hertz. E Flávia Ferreira. Não, Flávia Ferreira. Já foi falado. Eliane Freitas. Muito boa noite. Eu mesmo, né? Ali ele vai colorindo. Começa com laranja. Depois passa para azul. Verde. Vai colorindo. De acordo com. Quanto é maior. E fechar. Cartas. Céu. Estão. Estilo de cartas. Hiperlinhas. Notas. Fichários. Ataxar. Aí tu vai. Tu vai. Juntando. Fichários. Juntando. Isso aí tem no prést. Para quem quer apresentar até nas academias, nas universidades, já estão usando. Funcionalidade. Aumento um pouquinho. Funcionamento das lógicas de Mind Map. colaboradores, colaboradores, gestão de projeto, Mind Map, bibliografias, possibilidades automáticas. Vamos adiante. Vamos adiante. Quais as utilizações de Mind Map? Então, para quem não sabe, tempestade cerebral é quando as pessoas é um determinado tema. Outro da outra, outro da outra. Criatividade e resolução de problemas. Problemas, causa soluções possíveis, possibilidade de associação de conceitos. Utilização de comunicação, exposição à informação na função de conduzir interativo. Checklist e a checagem de listas. Como tu faz uma lista do supermercado, uma lista de problemas. Aquela lista dos gastos e do que entra e do que sai. Perdas e ganhos. É o chamado checklist. O resumo de documentos. Valorização de ideias importantes. Lá em cima, preparar. O entretenimento. Embaixo, não lembro agora. Resposta a questões mais coerentes. Informação e informações por contato. A minha argumento principal é desenvolver. Aprendizagem de línguas, vocabulário, domínio, taxonomia. Taxonomia é como tem classificação no rio animal. Entrou mais alguém ali? Eliane Freitas. Andelina Mariana. Boa noite, Eliane. Questão de projeto, WBS. Esse aí é o pessoal de empresa, né? Que conheça. Frases do projeto, fases, participantes, recursos, avanços. Reunião com cliente, reunião comercial, análise de SWOT. Ah, tá. SWOT, então, strength, força. Weakness, fraqueza. Oportunidades, O. E o T é treats, tratados. Bem? Interessante, ó. Um SWOT. Forças fracas, oportunidades e... Forças, fraquezas, oportunidades. Planificação de eventos de marketing, de propaganda. Pessoal pipeline. Que pipeline mesmo? A gente viu semana passada. Além do surf. Ah, tá. São os sopradores. Alô, alô. São os sopradores, pipelines. Lembra do Popeye? Etapas de pipeline. Só que eu não sei aqui qual seria o sentido aqui no caso. Complexos, contatos e ações prévias. Plano de ação. Reagrupamento por temas. Avanço, pessoal, deadlines, linhas mortais, né? Onde termina. Apresentação, página a página, modelo de business, de comércio. Lá em cima, recursos, clientes, produção, network, então, uso da internet. Plano de trabalho. Plano comercial, plano de venda e aprender um vocabulário. O métier seria o vocabulário. O médico tem vocabulário. O biólogo tem outro. Cada um, cada empresário, tem o seu vocabulário próprio. Só as gírias também. E aí, já passa para o terceiro lá, né? Para os dois de baixo. Pensamentos laterais, chapéus e o brainstorm. O primeiro passo, os limites lirais. Então, o poder criativo e a inteligência e a imaginação aplicada. Ali, o Alex Osborne e o... Implicações sem censura. 1938, técnico inventado por Alex Osborne, fundador da BBDO. Os dois são dele. Sua força criativa, seu poder criativo e a imaginação aplicada. Não sei se tem em português. 1938, geralmente leva 10 a 15 anos para ser lançado em outro lugar. Aqui já entra no brainstorm, tempestade cerebral. Então, colocar o problema, gerar as ideias, as ideias são... O que é que vem na cabeça? É mais ou menos como na psicanálise, quando se faz a... Quando o analista diz, ó, o que é que está vindo na tua cabeça nesse momento? Aí a pessoa diz, a primeira palavra que vem à mente. Julgamento, suspenso, não julgar. Pode ser a coisa mais absurda, no primeiro momento, não julgar. Pensamentos debridados, cortados, né? Debridados. Quando tu se... Quando debrida uma ferida, é quando tu corta a ferida. O maior número de ideias possíveis, combinar e melhorar. Combinar e ameliorir. E o exame de solução é a pesquisa de soluções. Pesquisar soluções. E priorizar com pontos de cores. E analisar as ideias promissoras, né? Para ser aprofundadas. E descartar as malucas e descartar depois. Primeiro momento, não julga. Valsini, salvamos. Grande Tite. Seja bem-vinda, Tite. Estação Cocal Nari. Ela vende produtos, né? Então, para ela serve bastante, assim. As quatro regras da ideação... Não vou conseguir. Depois, completar as coisas. Agora que vai falar uma por... Primeiro caso. Suspender seu julgamento. Então, não julgar. Criticar. O que é aquilo? Mímicas. Gestos. Mímicas, né? Gestos. Aprovação. Julgar. Impossível. Desencorajar. Não sei o que é. Suvenir seriam presentes. Brindos. Desencorajar. Ou deixar ensaiado. E avaliar. Aí, no verde. Esse aí seria o vermelho. No verde, pensamento debridado é bem-vindo. Um pouco de coisas impossíveis, absurdas, folias seriam loucuras. E algumas ideias loucas podem ser refletidas. Ou em conceitos interessantes. Embaixo, em roxo. Um pouco de ideias rapidamente. Mitra e large mistura, se não me engano. Rapidamente evitar a censura. Evitar a censura. Associar. E uma ideia suscitada, uma ideia por associação. Em azul, tipos de associação. Adaptação, modificação. Magnificação, como aumenta. Repetição. Subtração, como diminui. Rearranjamento. Intervenção. E combinação. Práticos. Com facilitador. Qualquer ideia notada. Com as palavras do autor. Com as palavras. Sem interpretar e reformular. Um estilo telegrafo. Escrita. Bem grossa. Visível a todos. Marcas grossas. Mais estilosa. Grande post-it. Post-armo. Pobre reposicionamento. E reagrupar as ideias similares. Uma grande tábua. Um grande quadro, no caso. Sleepboard. Um grande quadro. Pode ser o quadro de o Giz. O quadro da caneta. Aquelas canetas que depois apagam. Aí são colocadas as ideias. Principalmente pelo menos. Um abraço. O Beto tá mais preocupado com o que vai acontecer com o Google. Variante de brainwriting. Escrita cerebral. Esse eu não conheci. Escrita cerebral. Muita prática nas empresas. E facilita. Metra em classe. É a colocação. Pode ser um pouco mais criativo. Cada um nota suas ideias avantes. Censo de ideias na tábua. No quadro. Em alta voz. E ao mesmo tempo. Pobre associação. Mas é mais prática. Deren White. Escrita cerebral. Só que é de pauta. Eu vou entender ali. É de 30 pauta. Os estudos científicos refutam o brainstorm clássico. Aí tem pessoal criticando. As pesquisas científicas mostram que os grupos de brainstorm produzem pouca... Algumas ideias de alguns participantes mais individualmente. Mullen Johnson. Safas. Safas, né? Ou selas. Salas, 1961. 1991. Produtividade. Brainstorming. Grupos. Meta-análise. Meta-análise é quando o doutor usa vários... Vários... Estuda vários estudos e compara eles de maneira grupal. Integração básica e aplicada e psicologia social. 12. Integração da meta-análise. O livro seria psicologia social básica e aplicada. Volume 12, de 13 a 123 as páginas. Lari Paulos, 1988... 1999. Grupo preferência convergente, tendências convergentes em grupos pequenos. Contendo análise de grupos, de brainstorming e desempenho de brainstorming. Criatividade, research e journal. Lembramos que journal em inglês é revista. É revista de pesquisa e criatividade. E o jornal é newspaper. Então, estamos sempre aprendendo. Número 12, página 175 a 184. É bom para quem tem tempo fazendo vestibular ou prova... São as pegadinhas. Então, quando utilizar o brainstorming? Coisas que favorecem. Publicidade, marketing no cotidiano. Problemas com pouco de soluções possíveis. Quando não tem muita solução. Aí dá para se usar. Quando tem muitas possibilidades, já complica. Aí fica a longo prazo. Muito demorado. E a primeira etapa de outras aproximações de criatividade. Então, esse seria o lado positivo. O lado negativo. Críticas ao brainstorm. Muitas ideias inúteis. Então, diz que a maioria das ideias dá para jogar fora. Os participantes são forçosamente aplicados. Mais de obra. Ovo é obra. Mas eu não lembro agora. Perda de tempo e muitas ideias já comuns. Muitas ideias repetidas. Essa seria a crítica negativa. Essa seria a perda de tempo. Como gerar as ideias mais originais? Ideias fortes. Brainstorm segundo Tom Kelly. Então, aí é outro autor. A arte da inovação. E as dez faces da inovação. Tom Kelly. A ideia engenhosa de cultura de ideias. Cultura de ideias definindo o problema a resolver. Ideal é uma empresa. Preparação. Documentação, visita, brain marketing. Não, benchmarking. Marketing de ramos. Soluções já existentes. Ideias dos participantes. Regras do jogo. A crítica. E ver a qualidade. E avaliar, pesquisar a qualidade. Apresentação visual. Encorajamento das ideias. Numeração de ideias. Pesquisa fluídica. Melhoramento de ideias. Ideias totalmente diferentes. E o positive paperboard. Acho que é o que vem depois, né? Pelo que eu entendi ali. O retorno. Um abraço para a Mara Frasson. Fátima Frasson Poçamai. Jusciane Pacheco. Metos transgressivos. Nós somos mais criativos em situação de transgressão. Se diz que na crise as pessoas são mais inventivas, né? Por isso que o brasileiro é bem inventivo. Quase sempre tem crise. É, o famoso jeitinho brasileiro. Criando uma situação lúdica. Uma situação de brincadeira. Tem a propaganda que passa na nossa rede. Aqui, a NSC TV. Que mostra o centro criado em Florianópolis. Tu pode ficar de bermuda, chinelo de dedo. Tem uma sala onde o pessoal fica na rede. Uma sala de jogos. No Silicon Valley. No Vale do Silício, nos Estados Unidos. Como é na Microsoft, nas grandes empresas. Então, é um caminho interessante. Então, para quem trabalha com QI, com IT. Nosso amigo Márcio Martim. São trabalhos que o cara fica mais... Não precisa usar terno e gravata. Fica mais à vontade. E são mais criativos. Ideias... Uma situação lúdica, estimulante. Evitar ideias farfantes, idiotas e bizarras. Ali tudo são ideias futuras. E favorecer a associação de ideias. Quando eu falei na psicanálise, a associação de ideias. Quando é aquela questão de o que você está pensando nesse momento. O que isso te faz lembrar? Metas aleatórias permite uma mescla de pensamentos lineares. Escolher pensamentos lineares. Palavras aleatórias. Tirando uma palavra do acaso. Azar. Tanto azar quanto acaso. São quase nomes. Qualquer ideia que você inspira. Lista de Kent e Rosanoff. São dois autores. E dicionário. Imagens aleatórias. Visualizar as imagens tiradas ao acaso. O que vem na sua mente nesse momento? E na invocação. Qual a solução do problema que você sugere nesse momento? Através das imagens aleatórias. Lembrando que em sonhos às vezes é as imagens. Na questão do benzeno, na questão da tabela periódica. Serendipidade é o termo. Serendipidade. Príncipe de serendipidade. Google Storm. Simone Amador Vieira. Nivaldo Dutra. Muito boa noite. Então, aprendendo qualquer coisa, uma palavra. ou outra ao acaso. Uma pesquisa no Google. O Google é muito usado e é um instrumento. Ou Wikipedia também. Clicar sobre o ninho. Tem coisas que tem bastante coisa. Tem outras que são poucas. Os cinco primeiros mais interessantes. Então, escolho os cinco primeiros. Inspirar em relação ao problema resolver. Rebondir. Rebondir. Não lembro agora. Outras pesquisas. Repercutir. Não começar o interesse. E restar concentrado no objeto inicial. Procurar um objeto inicial e ir adiante. Então, ele tem 12. Então, o relógio. Um método relógio. Qualidade. Item 1. Responsabilidade. Item 2. Utilização. Item 3. Flexibilidade. Item 4. Reparação. Item 5. Exigências. Item 6. Operadores. Item 7. Conhecimento. Expertise. Experiência. Experiência seria. Item 8. Manual de utilização. Quase ninguém usa, né? Item calibração. E 11. Serviço. E 12. Qualidade. Ser caras oportunidades. Listar o ciclo das características de problema. Associação ao acaso. Gerador aleatório. Refletir sobre soluções potenciais de alguma associação. E selecionar as melhores soluções. Matriz de oportunidades. Visualização de soluções propostas na matriz. E ali tu vai de 1 a 6. E de 4 a 9. Meso analógico. Princípio. Aqui já entrou no outro. O problema. Formação das analogias. Algumas ideias. Cada analogia. Qual a analogia com aquela ideia? E o problema a ser posto fora. De parte. Lembra do aeroporto. De parte. Os que partem. Cinética. Gordon. 1961. Analogias. Direta. Natural. Animal. Vegetal. Gráfica. Simbólica. Parábola. Contáfora. Comparações. Jesus usava parábolas. Fantástica. Onírica. Os sonhos revelados. Já falei da serendibilidade. Do anel de benzeno. Da tabela periódica. Algumas presenções. E aproximação pessoal. Identificação da situação. Approach personal. Regras de improvisação. Sim e... Ligar o espaço por sim. Dizer sim. Não criticar. Algum problema... Diz que compro um... Trazer um problema bem. E confiança. Crer na confiança. Questão da confiança daí. Aportar... Pierre. Pierre é Pedro. Mas aqui... Pedra. Não entendi aqui. Dizer e... Aportar a contribuição. Pequena ou grande. Por uma questão. E cruzar uma ideia... Sobre a outra. Sobre a outra. O brainstorming construtivo. Construção. Brainstorming. Sim e... Aqui a teoria dos chapéus. O uso dos chapéus. Garantia do processo. Exame objetivo dos fatos. Então, garantia do processo azul. Então, cada um identifica por uma cor. O branco, exame objetivo dos fatos. O vermelho, sentimentos intuitivos. O preto, prudência. Exame dos aspectos negativos. O advogado, diabo. Pris da preta. O amarelo, otimismo. Exame de benefícios da falsabilidade. E o verde, novas ideias e atitudes criativas. Ele vai falar de cada um deles. Garantia do processo. Foi a primeira. Os tipos de pessoas. E isso tem a ver com tipos de pessoas. O que tem a ver com isso? Estelio Mais. Samuel, já foi lá. Amador, Vídeo. Invaldo, Doutra Jão. Imaginação. Verde. Imaginação, pensamento material, trazendo o máximo de ideias. alterados, são de ideias as ideias recebidas, provocação ilogismo, humor e pensamento de debrinado, pensamento dividido humor, humor geralmente é dos textos de alegria ilogismo, são falsas ideias coisas ilógicas ilógicos o que não é lógico, é contra lógico então processo azul garantia do processo, mantendo a disciplina refutar as polêmicas isso a gente deve como se diz, em política, em religião evitar polêmica definir o objetivo e formular questões e reunião de conclusões esse é o processo fatos se entender aos fatos reconhecer os fatos e anunciar claramente esforço por ser imparcial, sinalizar tipos de informação precisar que não é certo e dar aquela veracidade na ilha da rosa boa noite juro vré, verdadeiro muito verdadeiro e por favor, perfeitamente verdadeiro emoções, então vermelho a questão sem sentimento seus sentimentos suas intuições suas impressões e suas emoções por entre confuso variável sem justificação mas essencialmente o afeto do pensamento julgamento de valor e nossa motivação então nossa parte emocional sentimentos e emoções emoção umbilical estômago e sentimento e coração crítica ali o advogado do diabo preto ele que critica tudo sempre do contra e naquela questão do tribunal é o acusador aliás é o o que defende o acusador contra o réu lógica da crítica polêmica do advogado do diabo identificação os riscos os problemas os erros possíveis os razonamentos exemplo ausência de provas ausência de provas esse seria o crítico otimista pensamento positivo exploração de possibilidades otimismo razoável tem que ser verável não pode ser otimismo utópico identificação sugestão proposição realista avaliação dos benefícios potenciais avaliação de oportunidades e visão do que vem do avenido que vem imaginativo verde positivo do diabo preto vermelho vermelho é a raiva né agressividade se for rezaça para o chapéu mais apropriado mudar o chapéu a qualquer momento específico oportuno acho que seria dirigir o pensamento exemplo você pode progredir no tênis por exemplo fazer os nossos entusiastas suprimir motivação vermelho e o branco passar os fatos por aprender como melhorar como é melhorado vermelho também é entusiasta cidade matou entre os anos ali tem o vermelho o azul e o imaginativo dentro da própria pessoa dentro do próprio ego entre pessoas né o chefe funcionário cliente descontente e o comercial que responde ao processo é um exemplo ali em amarelo descrito aqui em laranja incompreensão então incompreensão é o cliente descontente e o que está vendendo que responde ao processo ali não não há uma boa um bom comércio porque alguma falha entrar em ressonância sou a mesma não lembro agora por estabelecer comunicação sentimentos vermelhos e tu qual é aberto o crítico o positivo o imaginativo que bom entrou mais alguém ali não entrou perpétua costura oh perpétua grande perpétua irmã do seu passinho vamos caminho vamos por a perda perpétua vai falar grande perpétua entrar em ressonância e já foi tanto que nós somos parte do mesmo longuer donde campo uma vez em ressonância de trocar o chapéu para aumentar ou melhorar para você eu escuto o estado de espírito a linha azul de outro porque se sente verdadeiramente comprido então o estar no lugar do outro a empatia isso é fundamental para a venda para o comércio cliente descontente ali o exemplo cliente descontente a vossa parte seguro as mesmas reações comercial reconhece a frustração então o cara que está vendendo reconhece a frustração exatamente o passe passe aos fatos com mais faz a reprovação passe ao processo aí entra no processo o que houve? situação do grupo tem um segmento crítico de que o imaginário vive o problema que as situações intermináveis por um fofo e eficácia cada um pensa no processo pensamentos paralelos cooperativos focalizam todo o mundo sobre o chapéu e mistura o chapéu a mudança mistura o chapéu no verde ou todo o mundo vermelho benefícios entre o pensamento paralelo e cooperativo aceleração aceleração de reuniões evitar intrusão do ego então cada um se achar eu sou superior eu sou melhor que eu não ninguém melhor do que ninguém usar a chance de evitar a confusão pensamento mais divergente melhor focalização então questão do foco focalizar e evitar as tendências individuais e as brigas individuais porque quem tem mais poder ou quem tem mais trabalhar cada um querendo fazer refletir aí tem vários graus cada um entende de uma parte mas pode haver um intercambiamento de funções mudança geral sequenciamento chapéu bom não chapéu azul a lei blu mestre em classe o processo e aí a questão do processo e do plano de ação se mete de acordo com a demanda os outros chapéus em função do objeto refletores e mistura e o outro lá em desacordo com as ações o outro azul lá mas aí tem dois azuis um está de acordo e o outro está de acordo colocar o problema gerar as ideias pesquisar as soluções sentimentos e intuições imaginação processo em azul exame do objetivo em branco sentimentos e intuição em vermelho imaginação em verde Magalê Silva muito boa noite otimiza em amarelo prudência preto exame crítica e o outro azul tem dois azuis agora o plano de ideias plano de ação benefícios é amarelo também está devagar jogos de inovação aí entra o teu campo atividades lúdicas tenho um filho trabalhando com isso e o nosso um ralho aqui também gosta disso estratégia de marketing de produto com os clientes interna e externa joa novas novos intercâmbios são utilizados caracteres de descontração colaboração encorajamento trabalho de equipe aumento da parte de elementos de formação e amuse é é deleite né comunicação verbal e visual google aladdin verisegure genefe sap hp por aí vai emerson inovative games innovation games jogos de inovação produtos box de produtos produtos árvores de produtos a maioria desses que vem de catálogo entram nesse esquema aí geico de slogan incorporação de alimentos visuais criar argumentos mais conciliares esse é o finalzinho já barco veloz speedboat o barco de curso é gerado por avançar aos aos os clientes desenho eu não lembro agora atachamento a causas de ralent e samon é é alongamento Heloisa Helena Anderson Josileia Heloisa Silva Viana e Anderson Josileia materialização dos clientes no produto em serviço a estância de eliminação balanço lúdico desbloqueio timidação dos participantes evitar a timidez e franqueamento do pensamento franchise né trocas árvore de produto as raízes fatores o tronco funções depois as presentes elementos de suporte manutenção distribuição e distribuição as folhas seriam funcionalidade do produto organizado em versões sucessivas e aos clientes das folhas virgens escritas de funcionabilidade e posicionamento da árvore vai das raízes até as folhações mais verdes compre um achado compre uma 12 a 20 funcionalidades com benefícios 5 a 8 budgets budgets é lembrancinhas e funcionalidades representando as prioridades é tipo as promoções do 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 porque essa marcha funcionalidade discussões negociações entre clientes e a cada funcionamento participar dos clientes convidados prioridade com grandes funcionalidade com prêmios diferentes dificuldade e outros critérios clientes podem ajuntar as novas funcionalidades um exemplo prático aqui seria o que eu vou ler e fazer a cada 5 cortes ganha um de graça é mais ou menos isso aí e também brinde de almoço de alguma coisa algum brinde descontração seja fome obrigação priorizar é isso aí então boa noite então e até semana que vem muito boa noite a todos e até semana que vem que vem